Oi gente, tudo bem? Eu quero falar hoje de uma das provas de corrida que eu mais gosto de participar. É a Wings for Life. Quem já ouviu falar, quem já participou, sabe o quanto representa essa prova. Agora, para quem não conhece, a Wings for Life é uma prova em nível mundial que acontece mais ou menos em 20 países ao mesmo tempo, conforme o fuso horário de cada país. Ela começou no ano de 2014 na cidade de Florianópolis, aqui em Santa Catarina, e logo depois foi para Brasília, por três anos seguidos. No ano passado foi para o Rio de Janeiro e esse ano novamente acontece na capital carioca. A Wings for Life tem toda a renda revertida para a pesquisa da cura da lesão na medula espinhal. Então, todo o dinheiro da inscrição vai para essa pesquisa e já está tendo vários resultados importantes com esse dinheiro que cada corretor investiu na sua inscrição. Eu tive o prazer de participar dessa prova por quatro anos, em 2014, quando começou em Florianópolis. Eu morava em Florianópolis e logo depois, passou um ano e eu não consegui participar, mas nos anos seguintes eu fui para Brasília e ano passado eu fui para o Rio de Janeiro. Então, fica a dica aí para você que ainda tem como se inscrever na Wings for Life, ainda vai se programar, pode se programar para ir para o Rio de Janeiro para participar dessa prova, que é maravilhosa. Sabe como é que ela funciona? Ela é diferente de todas as provas que acontecem pelo mundo. Todo mundo larga de um mesmo ponto. Esse ano vai largar no Leblon, mudança de percurso no Rio de Janeiro, uma mudança muito importante. Depois de 30 minutos, sai um carro pilotado por uma pessoa bem conhecida. Durante dois a três anos foi o Cacá Bueno. No ano passado foi o Scooby, um surfista. E depois de 30 minutos, esse carro sai e vai perseguindo os corredores. A partir do momento que o carro passa do seu lado, a prova terminou para você. Então, você corre o quanto que você consegue fugindo do carro. Ele começa em uma velocidade de 15 km por hora e a cada hora ele aumenta 1 km por hora. Isso até meio dia e meia. Aí, uma e meia da tarde, ele aumenta a velocidade para 35 km por hora e vai perseguindo até alcançar o último corredor, que é o vencedor da etapa do Brasil no masculino e no feminino. E aí tem um vencedor na etapa mundial, nesses cerca de 20 países que a prova acontece ao mesmo tempo. É uma prova maravilhosa. Fica a dica para você que ainda quer se inscrever em uma prova bem legal para participar. Rio de Janeiro, no dia 5 de maio, Wings for Life. Participe! Esse ano, eu ainda não decidi se eu vou, mas meu coração aí, ó, está pedindo para ir. Eu estou com as quatro medalhas aqui. Tenho muito orgulho de mostrar todas elas para vocês. 2014, 2016, 2017 e essa belezura aqui, ó, que foi o ano de 2018 no Rio de Janeiro. Participe da Wings for Life. Faça parte. Corra por aqueles que ainda não podem correr. E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?